E olha o líder aí, voltamos para o Dardo, que não tem essa não, só é uma prova atrás da outra Vai o índio da aldeia Guarani Kaiowá, Yuri Moreira Benítez, líder da prova 66-25 Último lançamento do Arthur Curvo, foi de 70.18, era líder, tenta reconquistar a liderança agora Será que consegue? Olha, olha isso Espetáculo, 70.18, o Arthur Curvo conseguiu, Yuri foi lá e já respondeu E a galera vibrando demais, 70.18 para o Arthur Monteiro Curvo, que já é uma excelente marca PB E vamos ter aí, acho que mais um lançamento de 70 metros, 71 71 metros para o Yuri Que toma na raça a liderança, 71.39 Muito bom, olha, eu estou muito feliz Porque desde 2018 nós não temos um atleta da categoria sub-18 Que lança para a casa dos 72 metros, para a casa dos 70 E é muito bom ver dois atletas então lançando para cima dos 70 metros Que fase legal, que fase bonita de ver dois atletas acima dos 70 metros Na categoria sub-18 Parabéns para o Arthur, parabéns para o Yuri E parabéns para os seus treinadores que com certeza fizeram um excelente trabalho para esse brasileiro Salve